Já está em vigor desde o último dia 1º o novo salário mínimo vigente no país. Mas será que esse salário atende a necessidade do trabalhador brasileiro? Como todos sabem, o salário passou de R$ 678 para R$ 724, ou seja, um reajuste de 6,78%. Nós fomos às ruas ouvir a opinião do povo a respeito do novo mínimo. O novo salário mínimo ajuda ou não o brasileiro? De maneira alguma, eu acho que isso é uma vergonha. Hoje o salário mínimo deveria ser no mínimo R$ 1.500, para um trabalhador ficar mais satisfeito. Eu acho que isso é uma vergonha, essas políticas deveriam rever isso aí. Por que o mínimo deles? Não existe nem um político que ganha menos de R$ 4.000, não. E você acha que com um mínimo de R$ 1.500, por exemplo, o trabalhador viveria mais bem? Ameniza, ameniza um pouco. Eu acho que não atende porque o salário sobe e as coisas continuam subindo, né? Na sua opinião, qual deveria ser o valor do salário mínimo? Vai ser uns R$ 800. Ah, eu acho que deveria ser um pouquinho mais, viu? Na sua avaliação, quanto deveria ser hoje o salário mínimo no país? No mínimo R$ 800, para superar as necessidades das pessoas que recebem, né? É possível que o trabalhador vivesse de forma mais bem, mais saudável com um salário de R$ 800 e pouco? É por aí, né? Porque R$ 724 é pouco, né? Para quem trabalha um mês inteirinho, quando chegar no final do mês receber só R$ 724, eu acho pouco demais. Deveria ser um pouco mais para suprir as necessidades. Eu acho que o problema hoje maior não está no salário mínimo, não está no reajuste de 10%, 20%, 30% que seja do salário mínimo. Eu acho que o problema está no que envolve o salário mínimo. Porque quando o salário mínimo chega a subir, a gasolina já subiu, a gente está vendo aí uma extorsão nos postos de combustível aí, gasolina a R$ 3,14, alca a R$ 2,14. Então eu acho que o problema maior está no que envolve o salário mínimo por fora. Ah, eu acho que no mínimo tinha que ser uns R$ 800, R$ 900 por mês. Eu acho que esse tanto de aumento que eles fazem, para mim, não faz diferença nenhuma. Não dá ganho ao trabalhador, principalmente em relação ao poder de compra? Não, porque antes do salário subir, as mercadorias já subiu o dobro, então não faz diferença esse tanto de salário que eles aumentam. Para mim, não faz diferença nenhuma. Foi bom, só que ao mesmo tempo que aumenta o salário, tudo aumenta, mercado, roupa, calçado, tudo. Então ao mesmo tempo foi pouco, né? Na sua avaliação, esse reajuste de pouco mais de 6% foi pequeno, deveria ser maior? Foi, tinha que ser maior sim. Até porque a gente gasta muito, né? Para a gente viver bem, tem que gastar muito. Bom, o salário é que nem a Mons acabou de dizer, que a gente tem muitos gastos, ultimamente. Então, principalmente em uma casa que tem criança, para uma mãe de família que trabalha, se pode sustentar os filhos sozinha, é muito pouco ainda. Porque se aumenta, tudo aumenta, que nem ela disse. Principalmente o índice de preço no mercado vai aumentar bem mais também. Vai ser mais elevado do que já era. Eu acho que o salário sobe, mas as coisas sobem também, né? Acho que o governo devia manter as coisas no preço que está e subir apenas o salário. Ou então baixar o juro das coisas. Na sua avaliação, esse índice que reajustou o salário em pouco mais de 6% deveria ter sido maior? Com certeza. Por exemplo, você vai no mercado com 720 reais, não dá para nada. O pobre com certeza sofre com isso, né? Obrigado. 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 Obrigado.